Salve, salve família! Aqui quem fala é o Lutz, do canal Cortes Podcast. E no meu primeiro mês monetizado, eu já fiz 3 mil dólares, só seguindo o que esse cara fala no curso dele. Então, se você quer ganhar dinheiro com internet e YouTube, sem nem precisar aparecer, confere o primeiro link na descrição. Já tiveram... Peguei o WhatsApp. Eu tive situações com a lei, onde, felizmente, eles te conheciam ou não? Já? Teve um. Ah, eu não, porque eu não sou um criminoso como você. Não, mas eu não estava nem cometendo crime, não. O lance é que eu estava vindo de mudança de Curitiba para São Paulo e o meu carro veio carregado de coisa. Eu estava trazendo mudança, veio um caminhão e depois eu vim trazendo umas paradas que eu não queria botar no caminhão. Eu estava, eu e minha mulher só. E aí a gente passou no pedágio, eu estava com um vape e eu vi os polícias assim e eu sou um pouco abusadão, né? Com essas paradas aí. E aí dei um baforadão no vape, cheguei aquela fumaça lá fora. Ah, você gosta de desafiar, então. Não, porque se eu estava todo certo, eu estava todo certo. Toda vida que eu fui parado, eu estava todo errado, tá ligado? Não, não, para eu agora. Agora eu estou todo certo. Mas, cara, toda vez que eu passo com esse negócio de revista policial assim, eu estou certo, mas eu ajo exatamente como um cara que está totalmente errado. Então, um cara que está totalmente errado, o que ele faria? Não fumaria o vape. Mas eu estava totalmente certo. Daí o que eu fiz? Eu fumei o vape. Eita, estou vindo aqui assim, aí passei do pedágio e tal. Aí um pouquinho mais para frente, você está vendo os carros da polícia vindo lá atrás, né? Aí eu baixei o vidro assim, bração para fora, meu vape e tal. Aí os caras mandaram encostar, encostei e tal. Vieram aqui assim, com as armas e tal. Pô, qual é a não sei o quê? Aí eu ia descer com o vape. A Mariana que não deixou, ela está de prova. Eu ia descer baforando ela. Está maluco que não sei o quê? Pegou da minha mão, caralho. Ah, os caras arrumam para a tua cabeça, mano. Aí... Se é no Rio, os caras põem a droga no teu carro aí, gente. É. É, mas eu... Eu acho que eu ainda estava no Paraná. Aí Curitiba é tranquilo. É. Lá é lá. Lá é muito mais frio. É. Tem que ver lá. Aí os caras pararam aqui assim, aí me olharam e tinha um... Desceu o chefe lá, o sargento e tal. E os outros caras assim, tinha um deles que me conhecia. Aí ele ficou... Pô, tu não é aquele cara lá do podcast, lá do Flow e tal? Aí nessa o sargento já estava revistando a minha mala. Eu já tinha falado para ele que estava de mudança, caralho. Aí o sargento me olhou assim, pô, qual que é? Qual que é o teu bagulho assim? Aí o outro cara, pô, ele conversa com os deputados lá, pô. O Kim já tinha participado. Aí ele falou, pô, é mesmo? Quem é que tu já conversou lá, cara? Conversa com os caras da internet. Aí a gente falou, pô, irmão, já conversei com o mamãe, falei, com o Eduardo Bolsonaro, com não sei o quê. Ah, é. Não, então. Aí eu falei, eu converso com os deputados. Qual deputado que tu conversou? Pô, eu conversei com o Kim Kataguiri. Aí ele me olhou assim, pô, tá de sacanagem, cara? Pô, fala um deputado bom aí, pô. Eu tô zoando. Juro. Pô, teve uma outra que foi muito foda. Isso vai ser um plot twist, porque o Kim Kataguiri vai ser o japonês que vai me levar para a lua. Olha que louco. Caralho. Ó, teve uma que eu já estava aqui em São Paulo. Eu estava chegando num sinal. O sinal estava vermelho. Eu fui e parei atrás de uns dois carros. Aí a linha do meu lá estava vazia. Aí passou um carro da polícia. Polícia civil. Passou assim, parou lá na frente. Aí eu vi lá na frente, ele abrindo o vidro e dando ré. Aí eu, fudeu, é comigo? Fudeu. Polícia civil dá medo, né? Um homem forte de camisa polo, assim. É, né? Geralmente com desinitivo não é uma corrente, assim. A gente fica meio... Ele tá totalmente não policial e isso me assusta. Porque é o uniforme da PM, tipo, você fica meio... Ah, eles são tão bonitinhos de botinha, sabe? Quando o cara tá de camisa polo, irmão, você fala isso. É, embaçado. Aí o maluco veio dando ré aqui assim. Eu, iiii, caralho. Fudeu. Aí tá, ele parou do meu lado. Aí o cara que tava no volante olhou que assim... Corrego! Tudo bom aí, cara? Pô, o Flor é muito foda, hein, cara? Valeu, valeu. Aí eu, valeu, valeu. Aí ele andou pra frente, que assim, fechou o vidro. Aí abriu o vidro de novo, voltou de novo. Falou assim... Aí, avisa lá pro monarca que a casa dele vai cair, hein? Ele não sabia o quão certo ele tava. E foi ele que te intimou. Então, hoje eu acordei com a campanha tocando e o oficial de justiça me entregando uma intimação. Uma intimação? É. Como que se parece um oficial de justiça? Cara, é o cara que... É uma pessoa aleatória, eu recebi alguns. Por que eu tô intimado e eu não recebi nenhuma intimação? Porque você não... Cara, você vai receber, você não vai receber porque a gente já pegou a sua intimação. Ah, já? Já. Tá. Mas você iria receber também. Você também foi intimado. Inclusive, a gente tem que ir lá, sei lá, dia 24, na delegacia, pra... É, estamos sendo investigados. A verdade é essa. Mano. Estamos sendo investigados. É, sabe, é isso. Um dos maiores podcasts da internet, sabe, que tá ganhando fortunas em dólar, vai ter que ser investigado pra ter certeza que o monarca não é traficante. Eu errei a sala aqui, era na segunda sala, eu entrei na primeira, só que ele tava... Eu não conseguia entrar, abrir a porta, porque tá cheio de dinheiro. Não, achei que você ia falar da de trás, onde tem os pés de maconha, tem uns doze. Ah, eu tô zoando. Não, não fala assim não, não. Eu tô zoando, caralho. Viu? Voltamos já. Zero Day Night Live. Mas é isso. É muito triste isso, cara. De tempo em tempo você vê aquela foto de apreensão. Eu vi esses dias no Twitter ali, era uma ponta. É, vamos parar. E aí a galera coloca ali, sabe, o símbolo da polícia e tal. Aí você fala, caralho, mano, olha o bom uso do dinheiro público. Obrigado. Eu me sinto mais seguro agora, que você tirou uma ponta da rua. Precisamos parar o criminoso monarco das ruas. Eu não sei exatamente o que que é, porque eu não fui lá, eu não sei, mas, sei lá, deve ser porque... Não vou falar nada que vai te piorar também, né? É, é doido. É doido.